Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à BC da Construção e à Eucatex que nos apoiaram nessa nona edição do Prêmio Estilo Design e que hoje em especial nos recebe nessa preview do lançamento do porcelanato Eucatex e nos recebe nesse almoço, onde a gente aproveita o evento e faz a premiação de dois arquitetos que não conseguiram chegar na cerimônia de premiação no Teatro Colinas mas que foram finalistas, um na categoria Novo Talento, que é o Luciano Zanado que eu gostaria que fosse recebido com uma salva de palmas Eu gostaria de chamar para entregar o troféu Flávia Vibiano da Eucatex Eu gostaria de chamar Robson para trazer uma sacola com vários materiais da Eucatex que todos os finalistas ganharam para o Zanado Olha, esse projeto foi muito especial realizar para uma família paulistana Então as expectativas desse cliente eram muito altas em questão de explorar a área externa do jardim Então nesse jardim eu criei ambientes, um jardim tropical Para mim é uma honra participar E esse incentivo para a gente trazer os projetos apresentar para outros jurados julgarem Então isso para mim é muito gratificante, muito feliz Obrigado